Salve, rapaz! Firmeza! Vou ler aqui uma poesia do livro novo meu e depois eu vou comentar um pouquinho por causa... porque tô lendo essa poesia aí. Beleza? Depósito. Incertezas de nada, livros fechados, mijo nos cantos da construção, biblioteca pública, entre aspas, não tripulada, juntando pó, desuso. São cercadas por homens trapos, depósitos de livros fechados, homens embrulhados em jornais cobertores, lugar quente isolado, fora lugar frequentado, conhecimento cercado por grades protegendo o homem comum, que acorda, soa, dorme, livros mortos, tempo perdido para quem escreveu, livro não lido, preso, condenado, detido, por homens indiferentes, para os livros e homens mentes não pensantes, dúvidas feitas de não palavras, tomar banho na praça forrado com papelão, mortos lá dentro, mortos aqui fora, igual igreja, salvo e punido, livro sem sentido, não lido, chegar em casa tarde, ver as grades, descer nesse ponto morto, a calçada suja de gente, o livro limpo de vida, o busto e suas pombas, olhar perdido de pedinte, negativo, cinza, o busto não homem, não atrativo, onde ficam fechados os livros. Eu resolvi ler essa poesia, o datilógrafo do gueto, que é o livro que eu vou lançar esse ano aí, provavelmente daqui a um mês já está saindo o livro, pela Selo Povo, porque hoje eu acordei às 6h40 da manhã e vim abrir aqui a editora às 7h30, tinha um técnico que veio arrumar aqui o computador central da editora, e a gente combinou hoje, porque hoje é um dia mais tranquilo, então, um sabadão, né, então eu vim dessas, abrir aqui e tal, molhar as plantas e tal, e fazer a ponte pra poder o técnico arrumar o computador e deixar tudo funcionando aqui pra gente começar segunda-feira de boa também. E aí eu fui tomar um café, 8h da manhã aqui na padaria, e eu tava com Os Ricos Também Morrem, aquele livro meu de contos, na mão, eu tô sempre corrigindo um livro ou outro meu, né, sempre trago, sempre pego pra tá corrigindo ali, pra tá arrumando uma vírgula, um ponto que ficou fora do lugar, sempre revisito essas obras, quando for editar de novo, esses erros aí, a gente arrumar. Não tem livro perfeito, certo? Tem livros que tem menos erros. E eu tava ali corrigindo, e quando eu já pedi o café e tal, um rapaz da mesa do lado falou, pô, você não é aquele escritor e tal? Eu falei, pô, ó, meus filhos estão aqui, ó que legal, filho, esse aqui é um escritor e tal? E aí o filho falou, pô, que legal, né? Um dos meninos que tava dando muita atenção, tava com o videogame ali, né, celularzinho jogando, eu já tô acostumado também, e outra menina, ela deu mais atenção, falou, pô, que legal e tal. E eu continuo tomando meu café e falou, pô, deixa eu ver esse livro aí. Aí ele pegou o livro, deu uma olhada, e ele falou, ó, dá uma olhada aqui, filho, é o livro que ele escreveu. E aí o menino falou, não, não, você já folheou, eu vi. E a menina, em seguida, falou a mesma coisa, não, não, você já folheou, eu vi. E aí aquilo, claro, que a gente é autor, toca a gente de forma diferente, né, rapaz? Já aconteceu isso comigo várias vezes, principalmente com amigos que a gente anda junto, o cara fala dele da vida todinha, o cara vai te mostrar a obra dele, se ele é um autor, se ele é um poeta, se ele é um pintor, se ele é um grafiteiro, ele te mostra as fotos do grafite, o dia que ele grafitou, se ele é um cantor de rap, ele te mostra as músicas, te mostra os clipes, e aí você vai mostrar seu livro, o cara folheia assim, mal, mal folheia, eu olho atrás e, pô, a capa, quem fez a capa e tal? É o máximo de contato que tem com a obra, né? Então esse trabalho de literatura é um trabalho muito solitário, mas quando a pessoa se nega até a pegar no livro, realmente você fica chateado, né? Você fica chateado. Isso é uma coisa cada vez mais comum aqui no país, e a gente fica pensando nisso. Semana passada eu estava, como eu falei para vocês, no CEAF, ali no Centro Espírita, e tinha uma mesa de livros gratuitos, e as pessoas pegavam, olhavam e deixavam lá, e eu não podia acreditar. Falei, meu, ninguém vai levar um livro para ler de graça, né? E agora, cada vez eu me deparo mais com essas situações. Por isso que eu resolvi ler esse poema aí para vocês, e dividi um pouquinho disso, tá bom? A gente tem um grande trabalho pela frente ainda, se der tempo ainda, né? de tentar convencer as pessoas a lerem, né? Ou talvez a gente esteja trabalhando cada vez mais numa mídia morta também, não sei. Se a gente está errado, né? Um grande sábado para vocês aí. Um abraço. Um grande sábado para vocês. Um grande sábado para vocês, né?